E aí depois eu faço a sorte Bom dia galera Eu sou o Ninho, expressão do quê da queda livre E o... Não sei Meu parente Ele tá bem oriental Vem na queda livre despencar uns quatro nomes de altura E aí, tranquilo? Tá amarrado? E você, meu brother, vamos fazer aqui a frente da galera Essa é? Minha irmã Minha amiga Opa, beleza galera? Bom dia Vamos se jogar então, beleza? Vamos aqui naquele carrinho ali Vamos treinar Deita aqui de lá pra cá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá Vem lá E aí, cara E aí, pelo menos Pela aí, garoto Pela aí, garoto Bom dia Fala aí, cofre Olha! Culo! Culo! E a sensação? Boa! Valeu a pena? Valeu a pena! De 1 a 10? Dez! Meu! Olha, isso aqui é o BUM! BUM! Vim aqui na Queda Ninja Vim aqui a soltar 4 metros de altura Mandou o legal, volte sempre E parabéns! Valeu! Por favor Se inscreva no nosso. Não esqueça... De 30 minutos e dúvida. Se inscreva no canal! Ele tem uma transmissão. OK, essa base enviou para School poder. Skilwoman,